Voltei aí galera, vou ter que ver se eu emendo o videozinho, né, pra vocês. Então, essa é a tela do meu computador, peraí só um minutinho, peraí, eita. Essa é a telinha do computador, tá, não sei se vai ficar bom aí pra vocês, mas vamos tentar aí, né. Tá em 4K, é rapidinho, pra gente saber um outro negócio aqui. Tá, eu vou tirar aqui, rapidinho, vou, é, tô mostrando sem querer o meu WhatsApp aí, que eu não vou mostrar pra ninguém, tá. Vamos só rever aqui, é, preços, né, de celular, pra que vocês consigam ver. Magazine. Né, peraí. Tá abrindo, vamos dar o zoom ali, vamos ver. As pessoas perguntam, né, qual é o celular melhor pra você, né, ou seja, qual é o celular melhor pra mim. Vamos ver este aqui, se interessa a vocês, né. Este aqui, parece que tá com preço bom. Não, esse aqui é um tablet, galera, desculpa, tá. Esse aqui é um tablet, né, vamos falar de tablet, né, qual é o tablet melhor pra você. Que vocês estão pensando em comprar, olha, vamos ver se foca no que eu quero ali. Vai sair, sim, essa imagem, porque tô filmando do computador, né, aliás, do celular na tela do computador. Então, é isso, Galaxy Tab, é um tablet, tá, o preço tá, 10%, né, de desconto. 559, 559, perdão, 599, e 89. Aí, vocês perguntam qual que é bom, né. Ó, esse aqui é o tablet, Samsung, Galaxy, Tab A. É, é, T, 280, 8 GB, esse aqui eu não entendi ainda direito, 5.1, toque, é. Eu não entendi muita coisa aqui, não. É, câmera, peraí. Vai ficar assim, ó. 5 megapixel frontal. Eu não sei as outras, não. Tá, não falou qual que é a outra, não, né, mas vamos ver. Eu acho que, eu acho que, que não fala, não, né, então é isso. Tá aí, né, um pouco aí do tablet, vamos ver se a gente acha celular pra vocês verem, tá. É, celular, smartphone, né, smartphone. Vamos ver se a gente acha smartphone pra vocês verem aí, qual que é do interesse de vocês. Podem até comprar da magazine, peraí, só um minutinho. Então, vamos ver se alguém se abre aqui, né, vamos ver. Fala, galera, vamos tá rapidinho, é, vendo este, este é a Samsung Galaxy A10, olha aí, pra ver se interessa vocês, tá. Vamos ver aí, vamos ver aí, de tablet eu não entendo muito, né. Então, vamos ver. São 697,50 a vista, né, então, vamos ver de 6 vezes, tá, mais ou menos, tá barato, né, mas olha aí o preço. Deixa eu ver se fala, deixa eu ver se fala, só que eu acho que não vai falar os gigas, achei. 32 GB de memória interna. E aí, vocês acham que compensa, o 64 GB, o que é que vocês acham, né. Então, esse foi o vídeo, bem rapidinho, e finalizando, eu vou mostrar outro celular rapidão, da Multilaser. Quem tem aí, vamos ver, é, 4 GB de RAM, 64 GB, olha aí, o Multilaser, 64 GB. Então, é isso, câmera de 16 megapixels, 12, é, traseira de 12. E aí, vamos ver, é, traseira de 12, 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 é, traseira de 12